O que você quer aqui? Opa mamãe, mamãe cuidado Ela tava vindo pra cá Que foi? Que foi? Ai não, 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 não Eita, não era o que eu tô pra cá essa talaruga Vai mamãe, acaba com ela Ela tava vindo na minha direção Vai, vai, vou ajudar mamãe Isso, boa, conseguimos Obrigado, obrigado mamãe Você está me ensinando a caçar Muito bem Vamos lá, vou beber um pouquinho de água aqui E depois, ai mamãe Mas eu quero ir pra escolinha Você falou que ia me levar pra escolinha Assim que crescesse mais um pouquinho Opa, olhando a talaruga A senhora é feia, cara Nossa, não, eu sei que ela é velha, né mamãe Calma, calma, eu sei Mas vamos atacar ela? Vamos, vamos mamãe, vamos atacar ela? Vamos, vamos Ah, balança a cabeça, porque sim Mas vamos mordendo rabinha a talaruga aqui, ó Venha, isso Eu ataco e corro Deixa minha mamãe Ai não, 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 deixa minha mamãe, cara Não é comigo não É com ela lá, isso Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Hum, que carminha boa, cara Olha o tamanhozinho desse Dodô Nossa, eu sou do tamanho do Dodô Eu vou imitar ele, ó Oi Dodô, vem cá, vem cá Aí dele Nossa, aprendi Pular e grudar em cima dele Agora eu vou comer a carcaça Nossa, eu tinha conseguido segurar Mas não consegui matar não Vamos lá Opa, aqui é outro Dodô ali, ó Vamos lá mamãe É assim que se faz? Ah, por isso que ela fez com o Dodô Eu vou pular em cima dele Segurei E agora eu ataco Hum, entendi Nossa mamãe, deixa pra mim, cara Deixa pra mim também matar os Dodôzinhos Ah, se eu não quero me levar pra escolinha Por isso tá me ensinando esses truques, né? Opa Camps cognatos Ah, os camps já eram Não teve nem chance Contra o bebezinho aqui O tá rapidão não Isso mesmo, mamãe Eu sei que eu perdi o meu papai Mas você está me ensinando muito bem Só não vai querer arrumar outro namoradinho Igual aquela vez, né? Que deu ruim lá Vocês viram que era chato E ainda que queria me matar Vamos Vem cá, Dodô Isso Boa Nossa, aprendi Olha Olha, mamãe Ali na frente Está o pântano E o pântano Tem aqueles bichos Que a senhora falou, né? Aqueles bichos gigantes Nossa, eu quero ver muito Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Se acha que você vai deixar, mãe? Vamos lá, vamos lá Opa, o camps cognatos Lá, mamãe Isso Ela não tem marido Mas eu sou o filhotinho dela E vou proteger a mamãe Até o final Isso Vamos chegar ali no pântano Vamos lá, mamãe Venha, venha, venha Eu quero chegar no pântano Eu acho que ela deixou Ela está indo aqui Pode ir? Pode ir ou não? Olha, ela deixou Pode? Aí, deixou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero ver Se eu vejo Um grande Crocodilo Imperador Diz que ele é muito forte Opa, o que é isso aqui? Diz que ele é muito forte É um ninho E gigante Tem umas presas Enormes Minha mamãe disse Que o meu papai Quando eu era vivo Conseguiu matar um Espero um dia conseguir Também Pois eu sou pequenininho demais Para isso ainda Eu não consigo matar Um crocodilo Imperador Consigo, mãe Olha, ela falou que não Só ela Na verdade Só os alfas Conseguem Será que um dia Eu irei conseguir virar Um Luta Rápido Alfa? Hum, eu não sei Isso Eu quero Eu vou fazer de tudo Vou lutar Até os últimos dias Para eu conseguir Virar um Luta Rápido Alfa Nossa Opa, estou vendo Algum bicho ali Não, aquele ali é um herbívoro Acho que é um Igonodon Isso, Igonodon Nossa, estou com muito medo De entrar nesse pântano Apesar que eu sou pequenininho Mas eu consigo correr bastante Minha mamãe também está aqui Qualquer coisa Ela pode Me ajudar Pode me defender Na verdade Não me ajudar não Porque Eu não quero atacar nada Só quero ver Nem que seja De longe Opa, vamos lá Vamos lá, mamãe Você consegue passar aqui? Ou sou eu que estou conseguindo? Porque eu sou pequenininho Eu consigo passar Em qualquer lugar Isso mesmo Qualquer lugar eu passo Rapidinho Pois A única vantagem De ser o bebê É só essa Só que tem hora Que a gente acaba entrando Opa, cadê? Mamãe Pra onde a mamãe está? Pra onde a mamãe Minha mamãe foi, cara? Onde que ela está? Nossa Opa Ela está brigando Contra Para a titanobuza Mamãe, eu vou lhe ajudar Não Eu não vou deixar ela sozinha aqui não Nossa, titanobuza Ela é muito grande Eu preciso ajudar Minha mamãe, cara Cadê ela? Não Pra onde que ela foi? Será que ela me deixou? Ai, ai Socorro Vamos Cadê? Isso Ela está me protegendo Isso Nossa A titanobuza Ela é super forte, cara Ela é enorme Ai, dilopossauros Não Saia Saia, saia Saia, tem carcaça aí Como a titanobu pra vocês Socorro Não, não, não Ai, socorro Não, não, não Vai Isso Consegui Pulei em cima Isso Essa eu aprendi agora Isso Vai Consegui Boa Isso aí mamãe Minha mamãe está matando um Enquanto estão matando o outro Isso Boa Conseguimos É mamãe Eu acho que não Aqui no pântano Não é um bom lugar Pra gente poder ficar não Opa É o que você está caçando Minha mãe Eu acho que aqui no pântano Está um lugar Muito perigoso É melhor a gente Atravessar aqui E ir pro outro lado Vamos procurar Olha mamãe Do outro lado ali Tem uma redwood Eu acho que na redwood É um bom lugar Pra gente poder Morar Assim eu acho Vamos lá Vamos lá Agora temos que atravessar o pântano É a parte mais perigosa Mas Eu creio que a gente vai conseguir Minha mãe Chegar Lá no Na Na redwood Redwood está logo ali na frente Só temos que atravessar esse pântano Temos que ter cuidado Com os capros sucos E os piocodinos imperados Opa Eita mamãe Olha o que tem ali na frente Tem um barilho nix Minha mãe Chega perto Eu acho que a senhora consegue Opa Eles têm filhotes Olha Eita Mamãe foi brigar com ele Ai Não sei se eu ajudo ela Eu estou com medo de acabar morrendo Isso Eu fico Vai mamãe Vai 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 Vamos dar Vamos dar pro trás aqui Isso Vai vamos 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 Isso Desde que ela cabe com ele É melhor deixar Ai Nossa O barilho nix Ele é bem forte Eu só consigo Ludo na perna dele Nossa Olha pra isso Minha mãe está dando vários ataques Muitos violentos nele Cara Olha pra lá Isso Vamos Eita Minha mãe não desiste não Nossa Ela conseguiu Nossa Minha mãe não está raptou Ele está super forte Opa Olha mãe Tem outro ali na frente Vai lá Vai lá mamãe Vamos lá Vamos lá pegar ele Depois a gente volta Pegar esses ovinhos Porque a gente pode pegar os ovos E eles estiver E eles podem seguir a gente Encontrar A nossa moradia Vamos O nosso cove Nosso lugar Ai Ele vai estar escondido Vai mamãe Me ajude Me ajude Vai cara Socorro Ela está presa Vamos Ai 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 Vamos Isso Ela não quer me ajudar Vamos Isso Não corro Vai mamãe Me ajude aqui Vamos Eita Não 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 Vai Vai Melhor sair daqui Nossa Vamos Isso Olha lá Ela está atacando agora Isso você consegue mamãe Vamos 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 Nossa Ela está atacando com tudo Ai Pireia Tepireia Nossa Tepireia Vai atacando aqui Coi Ainda vai conseguir sair da água Vai Vai mamãe Desista não Desista não Vai Nossa Vamos Isso Nossa Será que nossa mamãe Vai conseguir matar aquele baronix Eu não sei Olha para isso Ele é muito forte E a nossa mamãe Ultra Raptor Está mais ainda Ela não desiste Ele também não Olha para isso Está vendo Vai mexer com o bebezinho Ultra Raptor Danito Vamos Bora Conseguiu Vamos pegar esses ovinhos Aqui agora De baronix Redwood Será mais fácil Para a gente criar eles Vamos pegar esse aqui E esse também Prontinho Pegamos Agora vamos logo Para Redwood Pois eu não quero ficar mais tempo aqui não Está muito perigoso isso aqui Vem mamãe Não perca tempo não Vamos logo Vamos logo Eu acho que a Redwood Está pertinho Já é aqui do outro lado Vamos lá Vamos lá Vem bebezinho Vamos lá Vamos lá mamãe Nossa A gente não pode ficar muito tempo dentro da água do pântano Pois está cheio de piranhas por aqui Aí Estou dizendo E sanguessugas também Vai Vai Boa Consegui isso aí Agora já era Agora é só entrarmos na Redwood Vamos lá Eu acho que na Redwood A gente vai conseguir ser mais Viver mais tranquilo Opa Nossa Olha o tamanho desse pato É falo Não gostei do nome dele É o pescoço Ele vai me atacar Não, não, não Vai, 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 vai Cuidado Não Nossa mamãe está atacando ele Não Não pode ser Não Nossa Ele está atacando Esse pescoço Não Não Cuidado Você não pode morrer Ai Nossa Eu não posso nem chegar muito perto Senão eu vou morrer também Ai Vou gritar na perna dele aqui Nossa Não era para atacar ele não Mas ele era do bem Ele era tranquilo Nossa A gente conseguiu É Pelo menos Temos bastante carcaça aqui Vamos pegar bastante carne logo Isso Nossa Está rolando Boa Conseguimos pegar bastante carne Agora vamos para a Redwood Já chegamos na Redwood praticamente Essas árvores gigantes aqui Já fazem parte Da Redwood Elas só tem água E tem comida Opa Então vai dar para a gente viver tranquilo Aqui nessa floresta Então galerinha Vamos colocar esses ovinhos Bem aqui em cima Vamos logo Vamos colocar esses ovos Em lugar mais seguro Venha Venha Vamos Vamos lá Aqui ó Venha Venha Vamos lá mãe Coloca aqui ó Achei um bom lugar Para colocar Vou colocar nessa moitinha escondida Bem aqui Prontinho Coloquei Logo logo Terei Irmãozinhos Vário Niques Haha moleque Isso mesmo Então Galera se vocês gostaram desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Eu vou deixar a meta aí De 600 likes Para a próxima parte A parte 3 A parte 1 O link está na descrição Ok Então se inscreva no canal Me ajuda a bater a meta aí De 40 mil inscritos Ok Então falou Até a próxima Fui Tchau Tchau